Música 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 O Atlético Goianiense A bola por dentro, quem aparece para jogar é o Danielzinho Põe por dentro, boa bola para o Francisco Alex Fez a fim, tolhou, que ele deu, bateu, bateu, bateu em cima No Pikachu, tem rebote Danielzinho Danielzinho Devolução para ele Toca na frente, recebe de volta Ricardo Bueno, promozinho, vai tentar chegar Para fazer o cruzamento, foi para o fundo Marcação, ele já passou, foi para a área, bateu Gol Boa bola para o Nath, ele dominou Tentou fugir da marcação, Danielzinho foi bem por baixo Tirou Ficam desesperados Saída do Francis Não consegue pegar o Jorge Henrique em cima dele Masinho Já distribui o Danielzinho Muito bom Tentou fugir do taxa Música Do oeste, tocou na frente pro Danielzinho Fuzilou de longe, mas só Tocou atrás ali com o Bruno Silva Danielzinho Ajeitou, Totózinho na frente De novo pra ele, Danielzinho Na esquerda, Léo Arthur cruzou Do meio Sobra do Mazinho Danielzinho Levantamento Fechado pra batida Do Marcos Vinícius Francis, Danielzinho Troca passes bem ali Com o Velica fechando pela esquerda Outra vez pra ele na entrada da grande área Caminhou, tocou, Léo Arthur Dividiu E foi em 2012, né? Os times estavam lá na terceira do Brasileiro E aí teve uma vitória pra cada lado Aí o Danielzinho Cruzamento, inversão feita ali na esquerda Boa bola Ali pro Léo O toque no meio A sobra do Velica Finaliza Observação do Fernando Diniz Ficou de graça O lateral já cobrado Bola com o Danielzinho Trabalho oeste Bruno Silva Fez o giro Volta no Danielzinho Bruno Olhou pro Francis Tocou no Daniel Velica Passa escurtinho pelo meio ali Com o Léo Arthur Voltou a bola no Danielzinho Vem o Danielzinho Caminhou Ajeitou Clareou Tocou pro Crisano Até o time Desviu no mano A estreia do técnico Guilherme Alves Chegamos a marca de 40 Bora na linha de fundo Encarou a marcação Começou mais atrás Danielzinho Que bola na frente Rafael Santos Foi Léo Arthur na frente Danielzinho Felipe Rodrigues Danielzinho Saiu a tabela Danielzinho Que devolução Com o Mazinho Fez o corte Saiu o cruzamento Do outro lado Falhou a defesa Marcos Jogaram o Maurinho O Maurinho fez tudo certo Não era o Maurinho Léo Arthur Bola volta por dentro Joga Danielzinho Põe essa bola pra esquerda A bola veio na área Tentativa do Marcos Vinícius Não consegue domínio Júlio dos Santos Domina Faz o passe pro Nenê Nenê com Danielzinho Primeiro Danielzinho Dominou Já ajeitou Joga no Pikachu De pé direito O cruzamento O cruzamento vem pra área Passou pelo Francis Não passou pelo Danielzinho Ricardinho O Danielzinho Perdão Não deu certo Mas ainda assim Vai tentar chegar com perigo Agora com o Léo Arthur O espaço pra tentar chegar E ir pela esquerda Tentou cruzamento A bola tocou no Danielzinho Foi pela linha Lançou no toque pro Léo Arthur Se livrou da marcação Danielzinho Danielzinho brigou pela posse de bola Bruno Silva Bruno Silva Curtinho com o Danielzinho Vamos ver se o Danielzinho E vem agora sendo aproveitado pelo Oeste nesta Série B do Campeonato Brasileiro Aí o Danielzinho Volta pra pegar Volta pra pegar Aí o Bruno Silva Movimento ali pelo meio Volta mais uma vez Acionando o Danielzinho Que parte ali pro campo de ataque Deixa mais adiante O toque pro meio O Danielzinho Limpou A enfiada pro Marzinho Tocou Everson Apareceu Hugo recebeu antes do Hugo ali Mandou pra linha de foda As canteiam no verdense O Danielzinho apareceu Eric Não conseguiu Passar o Eric Danielzinho Pro Léo Arthur Bem jogado Danielzinho Danielzinho Entra da área Vai-se tentar posicionar para o remate Não Prefere assistir João Paulo Está na área João Paulo Procura avançar Veste play Bem jogado Fala aqui para o meio Pode fazer ali o passo Para o João Paulo Presidente João Paulo Deixa seguir E vai para Luís Gustavo Veste venceu por 1-0 Em 2008 Venceu o Ferroviária Por 2-1 Venceu o Ferroviária 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 Lateral para o Bahia 39 Toma ali o Danielzinho Hernani No meio de dois marcadores Gustavo Blanco Foi marcada uma falta ali do Hernani No círculo central Vamos alcançando Obrigado por assistir.